Mais cedo na conversa ali tu falou que tinha algumas leituras que tu fez sobre esse paraíso uncap. Se a gente pausasse o Estado, como é que as coisas funcionariam, né? Que obras são essas e o que é projetado se um Estado fosse retirado do nada de uma sociedade? Eu vou começar, eu tô lendo um livro que chama Free Markets, que são mercados livres, e ele era um cara que chama Jacob Saul. Ele é um historiador, já escreveu, ele escreve muito sobre o Renascimento. E ele tem até um livro que chama, depois eu vou lembrar, não lembro se era... Não, The Great Reckoning, que é o Grande Despertar, que foi o Renascimento. Trabalha muito com Florença e tal, adora o Maquiavel. O Maquiavel tem um pensamento econômico fantástico. E aí ele escreveu esse livro pra dizer assim, vocês não têm ideia da quantidade de Estado que foi necessário pra montar um troço chamado Mercado Livre. Não a empresa, né? Mas os mercados livres. Você precisa de muita regulação, você precisa de uma história que veio desde a dissolução, ele começa com Cícero na Roma Antiga, e aí ele mostra a dissolução do Império Romano, que era essencialmente um império de infraestrutura, né? Os aquedutos, tudo aquilo que o Império Romano fazia pra estruturar o seu império, era essencialmente projeto de infraestrutura, que permitia o florescimento de rotas comerciais, de investimentos nas diferentes áreas e tal. E aí o que ele diz? Quando você mata a lei, e até hoje a gente usa o direito romano, você entra na faculdade de direitos e vai aprender sobre direito romano. Então os caras criaram realmente uma estrutura que é a lei canalizando as paixões humanas para o bem coletivo, para o bem comum. Esse sempre foi o problema do direito. Como é que eu faço para que um sujeito que é agressivo trabalhe sem machucar os outros, mas construa coisas que requerem agressividade? E aí você melhora o bem pra todo mundo. A ideia dos vícios privados e as virtudes públicas, né? Da fábula das abelhas do... Agora do Mandeville, né? Que depois viria. Mas enfim. Então o Império Romano, quando ele dissolve, acaba a infraestrutura, acaba o bem comum. Vira o feudalismo. A igreja chega lá e fala assim, bom, não tem mais império, eu sou a lei. E a igreja se torna esse espaço, que é o novo Estado, que vai ocupando os diferentes locais. Mas é tudo que você vê, são todas unidades pequenininhas, que são os feudos e tal, os principados e tudo. Então você tem meio que o caso do Estado aí. É quando borbulham os mercenários, é quando você não tem segurança entre uma cidade e outra, né? Fazer uma viagem nessa época é um ato arriscadíssimo. Não sabe se vai chegar vivo. Não tem banco onde você faz um depósito eletrônico. Você tem que carregar o ouro na tua bolsa. Tem ladrões. Ou seja, é um império de uma violência que não é institucionalizada. Quando a gente vai chegando nas cidades-estados, aí a gente pode pegar, tipo, o século XVI, XVII, até XIV, a gente já tem um pouco ali em Veneza, depois Florença, o que você vai constituir em estados, que é o império da lei. O império da lei diminui a violência entre os homens e permite florescer o comércio. Mas a quantidade de regulação que você tem que ter para que o comerciante não traia o outro, para que o esperto não cometa estelionato, é cada vez maior. Então você vai criando os códigos comerciais, você tem a padronização de produtos. Então as guildas, que depois, quando a gente vai discutir lá no... Inspirado pelo Adam Smith, né? Que parecem uns salafrários, porque eles bloqueiam, impedem, né? Impedem as pessoas de executar a atividade, porque você tem que pagar ali para fazer parte da guilda e tal. Esses são os caras que criam, por exemplo, a parametrização. Como é que a gente pode chamar? Meio que as regras de como deve ser um produto, qual que é a medida, qual que é a formatação dele, aquilo que hoje o Inmetro faz. Então quem fazia era as guildas. Então elas estabeleciam esses regramentos para fazer, para que o comércio pudesse florescer. E os estados vão se constituindo essencialmente como provedores de bens públicos, desde a parte de infraestrutura, saneamento e tal, até também geradores de estatísticas. Então se você não tem estatísticas sobre o país ou sobre a sua demarcação, fica difícil saber para onde você está indo. Comercialmente falando. Você tem a produção, por exemplo, de proteção. Então recentemente o Paul Krugman, o Prêmio Nobel em Economia, ele discutindo essa questão do Estado, ele falou assim, o Estado é uma grande agência de seguros com um exército. Você tem seguro-desemprego, seguro-saúde e tal, e tem um exército ali. Mas essencialmente você paga imposto para você poder ter acesso a esse seguro quando você precisar. Tem outras coisas, evidentemente. Ele está simplificando, mas o que a gente vai constituindo nessa época? Essencialmente é exército. Não tem seguro. Se você nasce em 1.700 na sua cidade, você não vai ter pensão. A não ser que você seja muito rico. Você está no mercado para viver do jeito que você puder. Só que aí o que eles notam na Europa? Eles tinham um problema grave, isso de malária na Europa. Sabe como eles resolveram isso? Drenando os pântanos, drenando as vias alagadas. Porque o mosquito prospera na umidade. Grandes projetos de infraestrutura que drenaram, criaram os grandes canais das cidades europeias, acabou com a malária. Infraestrutura, industrialização. O Estado trabalha junto com o setor privado, nem tinha essa divisão na época, porque ele essencialmente estava oferecendo segurança e cuidando daquilo que era comum. E aí o que vai mudar de país para país é quem que paga a conta. Então se você vai em um país como Florença, em uma cidade-estado como Florença, quem paga mais imposto é a elite agrária. A elite agrária nunca teve espaço em Florença. Você vai na França, essencialmente são os trabalhadores rurais. A elite agrária não paga imposto. Ela tem várias isenções. Se você vai na Holanda, historicamente, quem paga imposto vai ser a elite agrária e a elite, por exemplo, financeira, comercial. Naval, que produz os navios e tal. Então é mais distribuído. Então cada país vai ter o seu sistema tributário para pagar por esses bens públicos. Só que o Estado não é visto, como na visão ANCAP, como inimigo. Não porque ele não fosse o inimigo do pequeno trabalhador, do cara que sofria a opressão ali do regime e tal, mas porque ele estava trabalhando com elite. A elite se beneficiava do Estado. Era a elite que tinha a capacidade de pegar um navio e virar, cruzar o Cabo da Boa Esperança para ir em direção às Índias Orientais. E só fazia isso porque você tinha um grande monarca que reunia o poder do cofre público para poder financiar uma aventura arriscada como essa, como se lançar o oceano para tentar chegar em outro canto do mundo. Que são as expansões ultramarinas. Talvez um dos maiores empreendimentos em termos de risco que a humanidade já fez foi esse período. Sem mencionar, evidentemente, é o espaço até aquela época. Então, o Estado cumpre esse papel. Tira o Estado e a gente volta ao feudalismo. E no feudalismo, você tem um regime político em que o mais forte é aquele que ganha sempre e o mais fraco não tem capacidade de ascender porque o mais forte determina quem sobe e quem fica parado. Mas essa dinâmica já não acontece agora com o Estado em jogo? Sim. Ela pode acontecer e em muitos países isso ocorre, só que ela ocorre por outros mecanismos. Então, a gente está falando, por exemplo, da Constituição do Estado no Ocidente como sendo um Estado que vem de grandes guerras e vem de fazer projetos de infraestrutura quando eles são necessários. Em geral, as infraestruturas, como você sabe, até hoje ocorre aqui, elas geralmente chegam antes para a elite. Então, é só pegar a infraestrutura que a gente tem aqui. A gente está próximo do centro, mas não tão perto do centro e a infraestrutura é muito melhor do que se você for para as áreas mais periféricas da cidade. Então, isso ainda vale. O que vai acontecendo ao longo do século XIX é que o Estado vai crescentemente pela pressão dos trabalhadores, pela pressão das classes mais pobres, incorporando dentro do seu estatuto preocupações com essas classes que ele não tinha antes. Então, você volta lá no século XVI, ninguém se preocupava com os pobres. Você vai na Inglaterra do século XVIII, você já tem a lei dos pobres que cria aquelas casas de trabalho que a pessoa estava lá vagabundeando no dizer da época e você coloca ela para ser explorada da pior maneira que pode dentro dessas casas de trabalho. Era quase campos de trabalho forçado. Mas essa era política. Você não tinha assim, vamos dar dinheiro para a pessoa ficar em casa. Isso ocorria de vez em quando quando algum rico falava, não, deixa eu fazer caridade aqui pontualmente para melhorar o problema. Terceira coisa, saúde. As grandes pestes, né? Se você não cuidasse das pestes de maneira coletiva, elas ficavam interrompendo a atividade econômica. Então, ao longo do tempo, o Estado vai incorporando não apenas a segurança nacional. Primeiro, ele para de fazer guerra. Os países, vou usar entre aspas, tá? Param de fazer guerras, porque é muito custoso fazer guerra. E começam a gastar dinheiro com infraestrutura interna e com gastos sociais. Principalmente a partir do século XIX. Com exceção dos países que são muito ricos, como Estados Unidos, que continuam fazendo guerra mundo afora, os outros países têm um orçamento militar muito menor. Então, você pega Estados Unidos, China e Rússia devem ser os maiores orçamentos militares. Talvez a Europa juntando todo mundo ali para a OTAN. Mas, em geral, os Estados gastam cada vez menos com isso. No esforço efetivo de proteção militar, a não ser para proteger as suas fronteiras. Então, se você tira o Estado, na minha visão, você está removendo a essência do funcionamento do mercado. Porque se não tem Estado, não tem contrato. Se não tem Estado, não tem segurança da propriedade privada. Se não tem Estado, não tem garantia da saúde e da qualidade de produtividade do trabalhador por elementos que estão no ambiente compartilhado. que o setor privado vai até um determinado limite em resolver isso. Pega o caso da pandemia. Por que o setor privado não resolveu a pandemia? Porque não dá para ele resolver. Uma empresa não consegue resolver o problema de um país. Ela consegue cooperar para resolver o problema de um país. Mas você precisa de uma autoridade que é supra-individual, supra-grupos que estão ali colocados, para poder olhar o todo e resolver o problema que só aparece no todo. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, a madeira a gente bate três vezes aqui, que você tem uma crise aqui na empresa, você tem que mandar as pessoas embora. Você vai ficar feliz em mandar as pessoas embora? Não. Mas você pode chegar e falar assim, não, eu vou ser que nem o Robert Owen, um socialista utópico do século XIX, não vou mandar embora os meus trabalhadores. Não vou mandar embora, não vou porque eu tenho que cooperar com a nação contra o desemprego. É teu papel fazer isso? Não é teu papel. Teu papel é manter a empresa funcionando. Esse é o regime capitalista, a maneira como ele funciona. De quem que é esse trabalho? Do Estado. Porque quando o sujeito sai aqui da tua empresa, o trabalhador sai da tua empresa, ele vai para a rua, ele não é mais o ex-trabalhador do Petri, e ele agora é um desempregado, ele vai fazer o que aparecer. Ele é literalmente o que o Marx chamava exército industrial de reserva. Ele está ali disponível para quem quiser contratá-lo por um preço menor ou maior para ele trabalhar para aquela pessoa. Então, essa pessoa, ela virou estatística. Ela virou estatística. E a empresa pode fazer esse esforço de tentar proteger o trabalhador, mas corre o sujeito da própria empresa morrer no regime capitalista. Então, quem que vai cuidar disso? Uma entidade, que ela é super individual, e ela vai olhar e falar assim, tudo bem, ele está desempregado aqui. Mas pode ser que se eu der um tempinho para ele, ele encontre um emprego aqui, na outra empresa. Ele só precisa saber que tem esse emprego aqui. Ou pode ser que essa empresa precise de mais algumas semanas, ou dois meses, para demandar esse emprego. Então, eu vou garantir a vida dele, para que ele continue comendo, que ele continue, por exemplo, lendo, estudando, para que quando essa empresa possa usar, ele esteja pronto. Esse é o seguro-desemprego. Estou romanceando aqui, só para ficar mais fácil. E aí, o Estado faz esse trabalho. Esperou os dois meses, a empresa não demandou. Ele está desempregado. Aí, o Estado tem duas opções. Ele pode chegar para vocês e falar assim, Petri, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um estímulo aqui, eu vou comprar algo que você produz, para você aumentar a sua receita, e você reemprega esse cara, tá bom? Aí, você vai vendo a tua prosperidade crescer, você fala, preciso de mais trabalhador, a demanda está muito elevada, se eu não vou conseguir atender isso aqui, e você reemprega aquela pessoa. Mas isso é uma atividade do Estado. Não dá para você sozinho fazer. Mas o dinheiro que esse Estado usou para conseguir fazer isso, foi dessas iniciativas privadas. Não, porque ele, o dinheiro é do Estado. Aí, a gente chega naquele ponto central. O que, aqui eu vou pegar a escola austríaca. Eu gosto muito de algumas partes da escola austríaca, principalmente na questão do ciclo. Então, eles dizem assim, você está empregando as pessoas na economia, todo mundo trabalhando, dois turnos lá, o cara mal chega em casa, dorme um pouquinho, já tem que levantar para trabalhar, porque a economia está bombando, vendendo para caramba, o cara está crescendo, e não tem nem dinheiro para gastar, não tem tempo para gastar o dinheiro dele, não tem tempo. De tanto que ele trabalha, ele não tem tempo para gastar. Economia está operando, no limite. Aí, vem o aumento de demanda. O que a empresa faz? Dá para você trabalhar mais duas horas por dia? Só mais duas. Eu sei que vai ser improdutivo, eu sei que você está cansado, mas só mais duas horas. Esse cara consegue trabalhar mais duas horas se ele fizer um esforcinho? Consegue. Mas a economia já está pressurizada, certo? O que é essas duas horas a mais? É recurso. É recurso que está disponível. Então, na ótica econômica, é irracional não usar um recurso disponível. É ótimo? Não, porque ele devia estar em casa descansando. Mas tem esse recurso disponível. Tudo bem? Um sujeito que está ali sentado no meio fio, esperando o emprego, o que ele é? Para o sistema econômico. Um recurso ocioso. Então, se o dinheiro vem do Estado, se o dinheiro vem de você, se vem do banco, isso é menos relevante do que a disponibilidade do recurso que você tem ali para poder trabalhar. Estou falando em termos da operação da economia. Estou dizendo que isso não vai causar inflação. Estou dizendo que você tem aquele recurso disponível. Se você tem a demanda para atender e você tem um recurso disponível, não faz sentido utilizá-lo. Esse recurso não vai entrar aqui. Essa pessoa vai cooperar com a tua empresa, vai ajudar você a produzir, vai gerar um lucro, e esse lucro pode, por exemplo, pagar imposto, se for o caso do Estado, e devolve o dinheiro que o Estado gastou ali. Como a gente está trabalhando no nível individual, rapidamente alguém pode dizer é, eu sei, mas não é assim que funciona. Sim, porque a gente está trabalhando no nível individual. Essas coisas têm mecanismos e mediações muito mais complexas e indiretas para gerar esse resultado que eu estou falando no nível individual. Mas é indiferente se o dinheiro veio do banco comercial, se ele veio do Banco Central, se ele veio do Estado, se ele veio de um amigo teu. Para a economia, aquela pessoa não estava trabalhando, ela está agora. E você que não iria conseguir entregar um produto, agora você entregou. Generaliza isso. Podemos ter um problema. Se eu começar a demandar de toda a economia que já está trabalhando no limite, que trabalhe duas horas a mais, as pessoas vão começar a errar, vão começar a quebrar as coisas, se é que tu vê lá, e a produtividade cai. Entendeu? E aí isso pode ser um problema. E é hora de desaquecer realmente a economia, de produzir menos, melhorar a produtividade, e assim por diante. O meu ponto é, se não tiver uma entidade, que pode ser um banco comercial, pode ser o Banco Central, pode ser o Governo Federal, pode ser o seu tio, pode ser o seu primo, pode ser um amigo teu. Se não tiver uma pessoa, uma entidade, que injeta esse recurso para te ajudar, você não sai do lugar. Então o privado, que é esse o meu ponto, você não tem como resolver esse problema. Não cabe a você resolver. pelas regras do sistema. Você precisa de uma demanda de fora para resolver esse problema. E de onde vem essa demanda? É esse o ponto. Então tem várias etapas até chegar no Estado. Quando chega no Estado, é porque todas as outras já fracassaram. Certo? Porque para o Estado chegar lá e fazer esse tipo de demanda, é porque de alguma maneira, aquilo que tinha que estar ocorrendo, não está ocorrendo. E aqui o ponto-chave da questão, e eu concordo com a crítica que efetivamente é feita, que o Estado pode meter o bedelho dele onde ele não deve. Pode, por exemplo, estar comprando coisa do setor privado que não tinha que comprar. Que é a política pública que ele está fazendo, que pode ser por interesse privado. Um empresário que é amigo de algum político falou, vamos fazer uma política para beneficiar a minha empresa, isso pode ocorrer. E pode ser, por exemplo, uma política do governo de, vamos dizer, eu quero produzir hidrogênio verde. Tudo bem, mas eu tenho que pegar gente que está produzindo gasolina, gente que está produzindo máquina que produz gasolina, eu tenho que convencer essa pessoa a mudar a fábrica dela para produzir hidrogênio verde. Como é que eu faço isso? Porque sozinha ela não vai, sabe? Já tem todos os fornecedores dela, já tem os clientes dela, né? Está lá, está funcionando. Você fala assim, vamos fazer um esforço de mudar tudo o que você faz? Imagina, você chega aqui um dia aqui no escritório e fala assim, vamos mudar tudo? Troca as cortinas, mexe na mesa, troca a cadeira, e no dia seguinte você fala, vamos de novo? Não funciona, em geral a economia funciona com base em relações estáveis. Então você fazer uma mudança estruturada é muito custosa. Dificilmente o setor privado sozinho faz. Como que ele faz? Por exemplo, o sistema financeiro internacional falou agora, empresas, se produzir a gasolina, eu vou então agora te emprestar dinheiro com um juro mais baixo se você produzir hidrogênio verde. Só que isso demorou quatro décadas desde que a gente começou a falar que esse era um problema. Quatro décadas. Então o esforço estatal já começou faz mais tempo, insuficiente, mas já começou há mais tempo. E aí o setor privado agora entrou via sistema financeiro para fazer essa transição ecológica. Mas você vê que sozinho deixar a empresa individual ali fazer, ela não vai fazer. não vai fazer. Obrigado.